A lua inteira agora é o manto negro O fim das vozes no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um achado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver e voltar Não é mais o mesmo, mas estar em seu lugar Sempre estar lá e ver e voltar O todo tem a noite como a noite vai ter medo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu via no Brasil A trajetória escapa ao risco As nuvens queimam o céu, nariz azul Desculpe estranho, eu voltei mais puro do céu A lua ao lado escuro é sempre igual Nos faça a solidão é tão normal Desculpe estranho, eu voltei mais puro do céu Sempre estar lá e ver e voltar Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estar em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O todo tem a noite como a noite vai ter medo O todo tem a noite como a noite vai ter medo Não será sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu via no Brasil Estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estar em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O todo tem a noite como a noite vai ter medo O fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu via no Brasil Eu te amo Amém. Amém. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Só vocês. Só vocês. Quero ouvir. Obrigado! Obrigado! Obrigado!